O baile é nosso, o baile é nosso A noite caiu, lua cheia, sabado lindo Baile do Urupu, eu vou rever os amigos A equipe tá montado, e já tá tudo no esquema O baile foi palo, pode curtir sem problema Vai espalhar no Facebook, compartilha a foto Que o baile do Urupu show, tá cada vez malotado Vou curtir o baile de lanço, é de buco balantaino Quem é de fora tranquilo, o limão deixa a vontade Vem amigo Davi tendo, caju ouro do macaco, coroa de zoetor Mineiro e São Carlos, eu fico até contendo Quando avisto os criam, direto de São Corrado Davi de Gaia, Rocinha, Varo e Manu da pendeira Htc, QTT, as crianças tão no baile Oitava o oito de pê, vários coibidão E muita putaria, DJ Oca e Esculacha Agitando a novinha O baritário é melhor, só com uma condição Com a presença do Magri, Timbal, Jacal e o Lobão O baritário é melhor, com uma condição Timbal, Jacal e o Lobão A noite caiu, lua cheia, sabado lindo Baile do Urubu, eu vou rever os amigos A equipe tá montado, e já tá tudo no esquema O arreco foi palo, pode curtir sem problema Vai espalhar no Facebook, compartilha a foto Que o baile do Urubu show, tá cada vez mais lotado Vou curtir o palio de lanço, é de burco balantano Quem é de fora tranquilo, o limão deixa a vontade Vem amigo da Vitengo, caju ouro do macaco, coroa de zoetor Mineiro e São Carlos, eu fico até contendo Quando lá visto os cria, direto de São Conrado Davi de Gau e a Rocinha, vários mano da pedeira HGCQTT, as crianças tão no baile Coitava oito de fé, vários coibidão E muita putaria, DJ OK a Esculacho Agitando a novinha O baritário é melhor, só com uma condição Com a presença do Magri, Timbal, Jacal e o Lobão O baritário é melhor, só com uma condição O timbal, Jacal e o Lobão